Olá, estamos começando mais um Encena TV e nossa convidada de hoje foi finalista de uma das edições do The Voice Brasil, Erika Natuza. Como a música entrou na sua vida? Seja bem-vinda. Gente, o primeiro contato que eu tive com a música foi ainda muito cedo na minha infância. Na minha casa a gente ouvia música o tempo todo e eu já tinha naquela época, ali bem novinha, com meus 4, 5 anos, eu já tinha minhas músicas preferidas e eu já gostava muito de ouvir e sempre gostei de tentar reproduzir aquilo que eu ouvia. Aproximadamente com os 6 anos eu fiz parte de um coral, um coral da igreja, que os meus pais faziam parte na época e esse foi um contato mais remoto que eu tenho na minha lembrança de trabalhar a voz, trabalhar a voz com outras pessoas e foi muito legal. Qual a música que marcou sua trajetória? Olha, tem várias músicas que me marcaram assim, como pessoa, como cantora, mas eu acho que um fato mais recente foi a final do The Voice Brasil em 2018, em setembro de 2018, quando eu tive o prazer e o privilégio e a honra de cantar a anunciação do Alceu Valença na final do programa. Foi muito marcante pra mim, muito emocionante, assim. E foi um desafio, porque é uma música que realmente me emocionou no palco. E eu tive que lidar com isso, assim, porque era a final, eu já tava nervosa com isso e eu já tava muito feliz, assim, de estar cantando essa música. Então, é uma parada que eu sempre que penso, eu faço, meu Deus, como é que eu consegui? Porque realmente foi muito emocionante, muito mesmo. Você poderia cantar um trechinho pra gente? Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao fundo E o sol coarando nossas roupas no varão Tu vem chegando Uau! Que voz linda! Você canta muito! Parabéns! Neste momento de pandemia, quais são seus projetos? Olha, nesse momento de pandemia, né? Com toda essa instabilidade que a gente tá passando e inseguranças, incertezas De fato, é um momento muito difícil Mas eu creio que pode ser muito proveitoso, né? Uma vez que a gente também passa a ter mais tempo Pra fazer coisas que, de repente, a gente não tinha antes Eu tô usando esse meu tempo pra estudar mais Ler mais Pesquisar mais E criar também, né? No momento eu tenho algumas músicas que estão aí no forno E tô estudando esse lançamento Esses lançamentos, na verdade, porque são singles Enquanto isso, buscando outros contatos Fazendo outras parcerias Mas é realmente um momento de mais ficar trabalhando Internamente, digamos assim E antes de finalizarmos Quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho Como é que faz? Olha, muito obrigada por esse convite Eu amei estar aqui falando um pouquinho mais do meu trabalho Da minha trajetória Pra quem quiser conhecer mais Pode me procurar nas redes sociais Eu tô no Instagram Erika Natuza Eu também tenho um canal no YouTube Onde tem alguns vídeos Algumas versões de músicas E também músicas de autoria própria E parcerias Inclusive, o meu último lançamento tá lá E é um videoclipe da música Se Eu Quiser Essa música Que é de autoria do Jean da Silva Com o Mani Carneiro Uma parceria muito legal que a gente fez Que eu amei o resultado Eu sou suspeita pra falar Obrigada pela sua participação Nossa entrevista vai ficando por aqui E para encerrar Que tal um pouquinho mais de música? O refrão dela diz assim Se eu quiser Tudo vai dar certo Se eu quiser Caminho aberto Se eu quiser Respirar profundo Se eu quiser Se eu quiser Tudo vai dar certo Se eu quiser Caminho aberto Se eu quiser Respirar profundo Se eu quiser Abraçar o mundo Se eu quiser Tudo vai dar certo Caminho aberto Respirar profundo Abraçar o mundo